Agora vamos para o quadro Petflix, que nós vamos falar uma questão séria e polêmica, que foi a morte do cachorro Joca. Foi um erro da companhia aérea, que transportou o cãozinho para um outro destino. O Pet deveria ter ido para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para o Mato Grosso. Esse era o destino, mas ele foi colocado em um avião que embarcou o Joca para Fortaleza, no Ceará. Quando ele retornou para São Paulo, o tutor encontrou já o Joca sem vida. Após o ocorrido, protetores de animais têm se manifestado em todo o país e as regras para o transporte de pet em voos estão sendo discutidas. Quem explica melhor para a gente é o repórter Júnior Medeiros. Em Teresina, a manifestação ocorreu em virtude do cachorro que morreu após falha no transporte do animal, que ao invés de ser levado para o Mato Grosso, o Pet foi parar no Ceará. Revolta para este grupo de protetores de animais. Na manifestação que aconteceu no aeroporto de Teresina, cartazes em solidariedade ao Joca. A gente está fazendo essa manifestação justamente para pedir para que as pessoas se conscientizem que animal não é bagagem, que animal tem que ser tratado como vida que ele tem. Então, é isso aí, gente. Não vamos tratar animais como objeto. Animal é vida, animal merece respeito. Esta terapeuta, Pet, explica que as regras para o transporte de animais precisam ser reformuladas. Os pets, eles são das nossas famílias, eles são como se fossem próximos mesmo da gente. Então, a gente tem que pedir, pelo menos, voos específicos para os pets e para os seus acompanhantes, tutores, para que estejam na cabine. Essas regras têm que ser reformuladas já, para ontem. Esses animais têm que estar junto com os seus tutores. Fazem parte da nossa família, são os nossos filhos de quatro patas. Animal não é carga, não é mercadoria, é uma vida. São seres sencientes, eles sentem frio, calor, sede, fome, emoção. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que zelar, tem que ter mais responsabilidade por esses seres que são vidas. Revolta que fez com que a Comissão em Defesa dos Animais da OAB Piauí manifestasse indignação. Nós não temos ainda um regramento específico, uma lei a nível nacional, federal, municipal, estadual, que diga quais são as regras específicas para o transporte aéreo de animais. O que nós temos é uma portaria da ANAC que traz um norte. Então, fica a cargo das companhias aéreas a forma que elas irão querer transportar o animal, seja no compartimento de bagagem, seja em cima com o tutor. A única obrigatoriedade que essa portaria da ANAC traz é a respeito do cão-guia, para as pessoas que possuem uma deficiência audiovisual, porque elas precisam realmente estar acompanhadas. No mais, fica tudo a cargo das companhias aéreas. Após a morte do cachorro, novas ações estão sendo tomadas para regulamentar novas regras e impedir os mesmos erros. Regras que devem ser principalmente para as empresas aéreas, principalmente no transporte de animais. Infelizmente, ainda nós não temos uma fiscalização específica, porque justamente nós não temos uma lei específica. Nós temos aí vários casos acontecendo, não temos uma punição severa, porque não temos nada específico para cobrar, a não ser o Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento que elas oferecem esse serviço, elas têm a obrigação de transportar em segurança tudo o que elas estiverem levando. A empresa que não tem condições de arcar com esse serviço, com zelo, com segurança, ela põe em risco tanto a vida do passageiro como da carga, com tudo o que elas estiverem levando. Civilmente também, todas as medidas cíveis, cabíveis, criminal, inclusive você percebe que a empresa não tem um dever de cuidar, ela não tem a segurança, não proporciona para ninguém, nem para o próprio passageiro, muito menos para qualquer carga que ele esteja levando. É isso, gente. Eu acredito que os animais, os pets, deveriam ser tratados como passageiros, e não somente como uma bagagem, como foi esse caso do Joca, né Ana Paula? Que um absurdo. Um absurdo. Eu, que tenho, que sou mãe de pet, jamais permitiria que meu filho fosse como uma bagagem. É um ser vivo, né, que dá todo o amor e carinho para os seres humanos, até mais do que nós, seres humanos, proporcionamos um para o outro. Tem empatia, tem amor, então eu sou super contra, respeito as leis, mas isso tem que ser verificado, porque isso não é o primeiro caso, não. Vários casos, se for pesquisar a fundo aí, de animais que morreram, devido a esse transporte, que a gente não sabe se é adequado ou não. Porque se fosse, nenhum cãozinho perderia a vida. Devem ser alteradas, devem ser discutidas, pensando sempre no bem-estar do pet e também do seu tutor.